Oi, oi, oi Sou cidade de Deus, tô fã do Bizerra, sou filho do Zé Malandre, malandre, mané, mané, quem é, quem é, quem não é, mete o pé Sou cidade de Deus, tô fã do Bizerra, sou filho do Zé Malandre, malandre, mané, mané, quem é, quem é, quem não é, mete o pé O montão na hora da guerra fugiu, quando deu play great sumiu O mundo ficou invisível na hora que a casa caiu Então, tapando a riba o homem saiu, a peteca não caiu Quando melhorou o montão resurgiu O montão na hora da guerra sumiu, quando deu play great fugiu O mundo ficou invisível na hora que a casa caiu Então, tapando a riba o homem saiu, a peteca não caiu Quando melhorou o montão resurgiu Me admiro aquele parceiro que andava comigo Sempre lá da lado até no perigo, mesmo se o aço tivesse unindo Acho bom você ficar ligado, papo que eu tô dando Quando você e eu já tava voltando, se liga né Malandre, malandre, mané, mané, quem é, quem não é, mete o pé O montão na hora da guerra fugiu, quando deu play great sumiu O mundo ficou invisível na hora que a casa caiu Então, tapando a riba o homem saiu, a peteca não caiu E quando melhorou o montão resurgiu Me admiro aquele parceiro que andava comigo Sempre lá da lado até no perigo, mesmo se o aço tivesse unindo Acho bom você ficar ligado, papo que eu tô dando Quando você e eu já tava voltando, se liga no papo que eu tô falando Sou cidade de Deus, fã de bezerra, filho de Zé Malandre, malandre, mané, mané, quem é, é Palalá, tudo duro, sou cidade de Deus, fã de bezerra Filho de Zé, malandre, malandre, mané, mané Quem não é, mete o pé O montão, palalá, o montão, palalá O montão na hora da guerra fugiu Sumiu O montão, palalá